Primavera na Globo Sylvester Stallone Ele é uma máquina Um braço de ferro Sinto muito Sua esposa morreu esta tarde E está numa verdadeira guerra pela posse do filho Você realmente acha que vai sair daqui assim depois do que fez? Michael Cutler é meu neto! Falcão, o campeão dos campeões Muita ação amanhã em Tela Quente Oferecimento Sentoshiba Os nossos japoneses são mais criativos que os outros